DJ Luciano do Portafogo, um nome considerado caralho Que saudade Que saudade do ML Que saudade do ML Que saudade vem Maior saudade dos irmãos que se foi no comprimento do dever O terror E o seu amor 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 Oh general, claro que é porra Que saudade do ML DJ Luciano do Portafogo, um nome considerado caralho Maior saudade dos irmãos que se foi no comprimento do dever E saudade do ML E saudade do ML Tchau, 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 t